Como resgatar a doutrina bíblica? Depois de tudo isso, como solucionar esse problema? Só uma forma de resgatar a essência bíblica. É incentivando as pessoas a estudarem afinco e extrair o máximo dessa essência as Escrituras. Não existe outro método. Estamos tão convictos de nossa espiritualidade que, às vezes, não colocamos à prova nossas experiências. Você provavelmente deve conhecer alguma irmãzinha neopentecostal ou irmãozinho pentecostal. Aquele irmão que é legal, que é bênção demais. Que fala o seguinte, irmão Caio, por exemplo, e eu tive uma experiência. E eu posso confirmar que a experiência é bíblica porque a experiência aconteceu comigo, eu tive um sonho com Deus. Mas quem disse, meus queridos, que a experiência pessoal anula as Escrituras? Vocês podem ver várias seitas que surgiram. Joseph Smith, os mormons, criou sua seita. LG White, tantos outros. Visões, revelações, que não foram postas às Escrituras para verificar se eram coerentes ou não. Aí o povo engole tudo, consome tudo, está tudo ok, não me fez mal. Mas isso está nos anestesiando para o inferno. Daí, surgem vários modismos por aí. Expiação no inferno, onde agentes do mal estão agindo. Eu conheço uma pastora no YouTube, conhecida como pastora Nadir, bem louquinha da cabeça, que ela disse que viu Michael Jackson dançando um walker nas chamas do inferno. Aí eu pergunto para você, espera aí, vai validar, falar que agora existe expiação? Sabe o que é pior? Ela tem mais de 100 mil seguidores. Isso prova o quanto nós somos fracos quanto às Escrituras. Aceitamos tudo, está tudo ok, o importante é entender e compreender sem a Bíblia. esse é o grande mal que nós sofremos. A experiência, coloque isso em seu coração, a nossa experiência pessoal não é mais importante que a validação canônica. Não é. Paulo diz isso. Olha, se aparecer algum anjo que entregue um outro evangelho que já está posto, seja anátema, maldito. As Escrituras já estão postas aí. Quantos aqui nunca assistiram uma programação na televisão de um pastor que pregava ali a Bíblia e orava com fervor e depois dizia, meu irmão, minha irmã, chegou a hora de lançar os demônios nas profundezas. Chegou a hora de limpar toda a impureza que há no seu interior. pegue um copo d'água, coloque em cima da sua TV, vamos orar por você. Essa enfermidade, esse tumor que há no seu corpo será lançado fora. Quantas vezes nós abrimos a nossa casa, nós sentamos no nosso sofá, ligamos a TV e está passando uma programação dessa. Já se questionou se esses ensinamentos vêm de Deus ou não ou apenas aceitamos porque qualquer método vale para ser curado. Demônios também podem curar. Então, que tipo de doutrina nós estamos seguindo? Que tipo de culto nós estamos oferecendo a Deus? Um culto leproso ou um culto saudável que preza pelo fervor espiritual? Então, eles ensinam o seguinte, que se você desobedeceu a Deus, você deve ser um desgraçado mesmo. Você deve sofrer. Se você está com suas contas atrasadas, se você perdeu o emprego, é porque você está com dívida com Deus. será que esses ensinamentos são de Deus mesmo? E a Bíblia nos diz que o povo padece por não conhecer as Escrituras. É por isso que nós estamos engolindo qualquer coisa que vem por aí. Não sabemos se faz mal para a gente ou não? Não sabemos. Mas engolimos. Confiamos naquela doutrina. E está tudo certo. E nós nos perguntamos depois, o que eu fiz para merecer isso? Simples. Você ligou a sua TV, bateu na Record e você assistiu Edir Macedo. Ou você estava ouvindo o Valdemiro Santiago e gostou da pregação dele e você achou mesmo que talvez aquele feijão poderia curar você da Covid. mas eu sinto lhe dizer que não, isso é pragmatismo. Doutrinas de demônios. Deus não está nesse tipo de doutrina. É fé, é graça, é justificação através de Cristo. É suficiente para nós. Sola Escritura. Algumas pessoas estão interessadas em participar de todo tipo de doutrina sem se preocupar com o mal que virá. Não importa, está dando certo, vou ficar aqui. Eu vou falar para vocês, eu conheço pessoas que eu já perguntei, por que você continua naquela igreja que você sabe que não prega uma teologia boa, não traz o ensinamento bíblico e ainda não ama as pessoas? Sabe o que eu já ouvi? Eu fico lá porque lá eu continuo rico. Eu fico lá porque Deus fala comigo. Eu fico lá porque a irmã A, a irmã B traz revelação para mim e é confirmado. Mas e a Bíblia? meu irmão, depois, depois a gente ouve a Bíblia. Algumas pessoas estão interessadas nisso, naquilo que dá certo, não aquilo que é correto. a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia.